Nada de tênis esportivo ou conforto para estas cerca de 40 mulheres que competiram neste sábado em Zagreb, capital da Croácia, em uma corrida para promover a luta contra o câncer de mama, calçando elegantes sapatos de salto alto. Mesmo em cima dos saltos de no mínimo 8 centímetros de altura, que dificultam até mesmo o caminhar das menos inexperientes, as competidoras demonstraram uma boa velocidade na pista de 50 metros. A vencedora da competição doará metade do prêmio, de valor de 1.300 euros, algo em torno de 4.800 reais, para organizações de combate ao câncer de mama. Segundo os últimos dados publicados pela Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, a taxa de incidência desse tipo de tumor maligno era de 1,6 milhão de casos entre mulheres.